Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma previsão para o Dado Dolabella e a Vanessa Camargo. Será que eles continuam juntos nesse ano de 2023? Ou futuramente, né? Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem a dizer para o Dado Dolabella e a Vanessa Camargo. Vamos ver aqui, olha a carta dos namorados. Olha meus amores, eles continuam juntos sim, tá? Se amando muito, tem muita química nesse casal. Só que aqui, olha, vem mostrando que algum tipo de doença vai atingir o Dado Dolabella e vai mexer, olha, vem mostrando, vai mexer com a Vanessa Camargo, com o psicológico dela. Ela não vai ficar tão bem por conta dessa doença que poderá atingir o Dado Dolabella. Mas aqui vem mostrando que ela vai buscar forças, ela vai buscar sabedoria para enfrentar essa situação. Então sim, meus amores, eles continuam juntos no ano de 2023 e futuramente aí tá tudo certo. A única coisa é essa doença que pode acontecer aí e pode atingir o Dado Dolabella. Então é isso. Paz e luz a todos, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos, até o próximo vídeo.